Caraca, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês. O meu carro simplesmente parou de funcionar no meio da floresta. Ele só vai voltar a funcionar se você deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal. Por favor, deixa o like e se inscreve no canal, porque daí eu vou conseguir fugir e sair aqui da floresta com o meu carro. Senão, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Deixa o seu like aí, deixa o seu like aí. Ai, 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 por favor. Pera, você deixou? Deixa eu ver se funcionou, calma aí. Uou, agora sim, vamos pro vídeo. Caraca, eu tava pensando hoje, eu minerei umas esmeraldas aqui depois, quando eu tava naquele bioma lá de, tipo, como é que é o nome daquele bioma de montanha lá? Enfim, eu minerei as esmeraldas e aconteceu uma coisa que eu nunca, tipo, tinha pensado. Eu tava pensando, como será que é ser um villager no Minecraft? Tipo, o que será que eles fazem? Como é que será que eles vivem? Tipo, mano, deve ser muito louco. Por isso, eu resolvi hoje achar uma vila que eu encontrei ali na frente, eu tava esperando vocês pra conversar. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu tenho um mod aqui no Minecraft, que olha só que legal, eu posso clicar aqui nesse botão e eu posso virar um villager, olha só. Calma aí. Olha só que da hora, eu virei um villager, boa. E agora, eita, nossa, só que eu tô com a skin do... Nossa, que que é isso, velho? Calma, deixa eu tirar a skin aqui, que eu tava com uma skin diferentona. Calma, aqui, acho que agora vai. Boa, agora que eu tô de villager, eu vou entrar lá na vila e vou entrar como se eu fosse um villager novo que entrou na vila. E aí a gente vai ver como é que eles ensinam a gente a fazer as coisas, eu não sei como é que vai ser. Vamos, vamos dar uma olhada. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Liga o sininho, ativa o sininho aí pra receber as notificações quando sai vídeo aqui no canal. São três vídeos por dia, dois de Minecraft, um de PKXD. Sai às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, fechou? E então, vamos que vamos. Deixa eu entrar aqui. Oi. Quem é você? Eu sou uma nova villager. Você veio da vila dos villagerdores? Dos quem? Dos villagerdores? Villagerdores? Foi, foi de lá que eu vim. Então sai daqui, você não é bem-vinda aqui não. Sou assim. Não é não. Por que que eu não sou bem-vinda? Ó, tá bom. Pode vir. Vem cá, eu vou te apresentar uns amigos. Cadê o villagerzinho? É. Mas você vai... Você não pode voltar mais pra vila dos villagerdores. Ah, não posso voltar pra vila mais? Tem que ficar aqui pra sempre. Pra sempre. Ai, que dia lindo. Tá. Villagerzinho, villagerzinho, vem aqui. Onde que foi? Cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. Calma aí. Aqui, villagerzinho. Aqui, olha aqui. Chegou o grande dia, finalmente. Oi, tudo bem? Prazer. Meu nome é villager. O que é isso? Ó, peraí, deixa eu apresentar. Esse aqui é o líder da nossa tribo de villager. Esse daqui é o líder? Esse pequenininho aqui? É, é o grande e pequeno villager. Mas por que que ele é tão pequenininho? O que que é isso? Não, 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 o que que é isso? Não dá nem pra entender. É porque ele é o villager místico. Agora pode falar normal, senão ninguém vai te entender. Como é que ele fala assim? É porque eu fico brava, ninguém me entende, meu. Quando tu fica brava, tu fica com essa voz aí? Sim. Nossa, que estranho, eu acho. Aham. É. Tá, e como é que te deixa brava? Se eu te cutucar um pouquinho assim, ó, fazer uma cosquinha assim? Para, meu, por favor. Poxa, você tá me deixando brava. Você tá me deixando brava. Caraca, que louco, mano. Ele fica com uma voz diferente. Não, mas com N. Desculpa. Peraí, quem é você? Quem é quem aqui? Esse aqui é o meu amigo. Qual o nome dele? Villager. VillagerCast. VillagerCast? Aham. Ah, e qual que é o Villager? E tem algum outro Villager aqui? VillagerCast. Ah, entendi. Tá, e deixa eu perguntar para vocês. O que eu tenho que fazer para me tornar uma boa Villager aqui no Minecraft? Ser uma boa Villager. E como que você... Primeiro, tem que falar, tipo, desse jeito, assim, que vocês estão falando? Aham. Aham, tem que falar assim, então. Aham. Tá, então você é uma boa Villager ou tem que falar assim, todo esqueleto? Não. E como é que vocês se comunicam? É porque o nariz atrapalha a boca, né? Ah, o nariz atrapalha a boca, entendi. Ah, entendi agora. Nossa, ô. Mas, não, mas eu não quero fazer essa voz. Eu posso ser Villager, você quer fazer essa voz ou não? Mais ou menos. Não. Não, eu não posso. Então eu tenho que falar assim até o final do vídeo. Aham, tem. Isso é decisão do grande e pequeno Villager. Então você pode optar se você quiser ser a rainha dos Villagers. Eu sou o príncipe. Então se você quiser ser rainha, você tem que saber cantar. E se você sabe cantar, é só você fazer a música dos Villagers, igual eu faço. É mais ou menos assim, ó. Pera, eu vou preparar aqui. Cadê meu microfone, súditos? Súditos. Vou pegar, só um minutinho. Ele tá demorando esse súdito aí. Já voltou, já voltou. Tá aqui. Ó, pronto. Calma aí, que tem que abaixar. Pera aí, Villagerinho. Chega pra lá. Chega pra lá. Agora tá bom. Obrigado. Tá, e aí? Que música é? Vamos esperar. Tem que esperar, não apressa ele. 3, 2, 1. O Villager é doido. O Villager é doidão. Eu sou o rei dos Villagers. Eu faço coisas de montão. Eu faço tudo que eu quero. Mas eu sou o rei do mundo. Se você não gosta de mim, sai pra lá. Deus doido. K.R., o que você tá fazendo aqui? Gente, o K.R. tá aqui. O que está aqui? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, K.R. Ele é o meu amigo, ele é o meu amigo. Enfim. Tá, então calma. Então eu tenho que cantar essa música aí desse jeito pra fazer parte dos Villagers? Sim. Tá, mas eu não tenho essa voz esquisitona aí. Esquiso o quê? Não, não, não. Não chama a voz de ouvido esquisitona, não. Ela falou errado. Não, desculpa, eu falei aí, voz bonita. Você me irritou, sabia? Não, não me irrita, não fica irritada, não. Você me irritou. Desculpa, desculpa, desculpa. Não fica... Agora você não vai ser benzinha. Desculpa. O que eu posso fazer pra mim e de mim? Vai, ó. Tenho 14 esmeraldas aqui, toma. A esmeralda tem que se irrita, mas você pode cantar. Eu tenho que cantar mesmo? Sim, por favor. Agora? Nesse vídeo, quer cantar? Uhum. Tá, tá bom. Tá aqui. E como é que é a música mesmo? Muito obrigado. Não tem nada. Como é que é a música mesmo? Esqueci já. O Villager... Não sei também não, meu. Já esqueceu. Esqueceu a música também. Então, bom. É... O Villager é legal e eu não sou do mal, então eu sou do bem e quero fazer parte desse trem. Ai, credo. Palmas! Que maravilhoso. Gostaram da minha composição? É, foi bom. Eu amei, eu amei também. Se ele amou, eu amei. Ai, que bom. Eu amei muito. Ficou muito legal, viu? Não, eu não sabia que os Villagers falavam assim. Acho que é só ele que fala assim, né? Eu já te falei que essa vila aqui não é uma vila qualquer. Essa vila é a melhor vila do mal. É o pequeno e a grande Villager. Ah, tá. Não, mas deixa eu te perguntar. E esse idioma de vocês aí é o... É por causa do nariz. É o nariz. Entendi. Tá, mas calma. Vocês todos têm que falar desse jeito assim? Sim. Se você tiver um nariz igual ao nosso... Eu tenho um nariz igual a de vocês, né? Ah, então por nós. Diferente, porque não sei se vocês sabem, mas as bruxas, elas estão... Sai daqui, meu. Eu estou contando a história. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Não, não precisa brigar, Robertinho. Robertinho. Tá, vai, fala aí. O que é? Como é que é? As bruxas, elas estão querendo crescer o narigão delas também. Por isso que a bruxa tem o nariz grande no Minecraft. E agora elas estão começando a entender o que a gente fala pra bater na gente. Nossa, que horror. É verdade. E elas estão sempre invadindo essa vila aqui. Tá, então vocês têm diferentes... É isso? Sim. Vocês fazem um rã, quando vocês estão felizes, e aí um rã, quando vocês estão felizes também, quando vocês estão tristes, como é que é? Sim. Vocês só precisam aprender os humores do rã e também aproveitar o rã. Ah, tem o humor do rã. Sim, sim. E também saber negociar corretamente. Ah, negociar, tem que negociar. Sim. Só que como o Robertinho, que é o economista, ele pode explicar melhor sobre a economia dos village e a nossa história é ancestral. E aí, Robertinho, fala pra ela. Com certeza eu posso. É só você se sentar aqui um minutinho e eu vou te explicar tudinho. Eu sinto, sinto, sinto. Olha pra mim. Então, uma esmeralda não vale nada. Duas esmeraldas também não valem nada. Você tem que me dar um pack de esmeraldas e aí eu te dou um pão que eu coletei e tudo isso vai pra nossa vila, por isso a nossa vila é tão grande assim. Nossa, mas você não acha... Pera, 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 pera. Mas eu não acho que 64 esmeraldas dá pra comprar mais que um pão? Eu não acho que é muito caro isso, não? Você consegue comer esmeraldas? Não. Então pronto. E você tem que peixar porque o pão dá pra fazer hambúrguer, meu. Tá, o pão dá pra fazer muito direito. Não, ele vale muito. O pão é a melhor coisa. Verdade, verdade. Exatamente. Como eu gosto desse meu chefe. Tá, agora... Gosta do chefe, Robertinho, entendi. Vai ganhar um aumento, hein, pô. Muito obrigado. Aumento. Ah, tá, entendi. Agora vai ganhar duas esmeraldas em vez de uma. Vamos. Tá, é... Obrigado. Agora me expliquem o humor do... Quer que eu explique também ou você explique? Vai, explica aí, meu. Então tá bom. Quando a gente fala... É porque... Ok. Se você falar assim... Me vende pão? Eu vou falar... Aí, ok. Agora, se eu estiver brabo, eu vou falar... Entendeu? Se eu estiver brabo, eu vou falar... Nossa, não dá pra entender nada o que ele fala. É porque ele se estressa, eu não fico estressado. Calma, eu vou explicar direito. Não se estressa, eu vou entender. É que eu tenho que praticar, não vou ser boazinho de primeira. E quando a gente estiver feliz, a gente vai falar... Tá, então é... Quando estiver feliz, é... Aí, quando estiver triste, é... Não, eu não falei triste, eu falei bravo. Ah, bravo, desculpa, bravo. E aí, quando estiver... Como é que é o outro? Quando fala ok, você fala... Ah, e quando a gente fala ok, é... Eu acho que você não vai entender se eu falar o resto do... É porque tem bom. Não, não, pode continuar. E quando ficar feliz, como é que é? Eu já falei. Você não tá aprendendo nada, né? Eu tô aprendendo, eu juro. É porque é difícil. Tem que anotar, meu, ó. Pera, vai explicando, Robertinho, que eu vou anotar tudo pra ela. Ele vai anotar, não vai? Tá, tá bom, anota aí, então. Tá, então vamos repetir de novo. Como é que é? O han de ok é han, né? Não, esse aí é muita entonação, tem que ser um han, mas han. Ah, tá, han. Então é han. O ok tem três, quatro letras e ele se pronuncia muito rápido, apenas com duas sílabas. Ele fala ok, entendeu? Aí han. Então é só isso. Han. Então tá bom assim? Han. Isso. Tá, han. Muito bom. E aí, o han é que a gente tá chateado. Han. Assim? Isso. Se quando a gente tá feliz, a gente tá... Han. Aham, entendi. E aí, quando tá feliz? Eu não vou falar mais, não. Você tá me zoando. Não, 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 não. Esse é o triste, agora o feliz é... Han. O feliz é... Han. Han. Agora você aprendeu. Caraca, aprendi. Pronto, agora você pode levar para casa o nosso novo manual por apenas duas esmeraldas. Eu já dei 14 esmeraldas, eu já dei todas as esmeraldas que eu tinha pra vocês. Você não tem mais esmeraldas? Não, acabaram as duas esmeraldas, eu sou uma péssima vila, eu não sou. É. Han. Han. Tá bom. Desculpa. Então... Deixa eu ver o manual que vocês escreveram, vai. Peraí. Peraí. Pode ler. Tá, posso ler? Manual dos amigos. Mas foi que eu pedi pegada a mim. Tá. Han, namorada do sapo. Han, namorada do sapo, entendi. Sim. E tem outro tipo de Han também, que é a Han que pula assim, puta. Ah, bom, velho. Tá bom, então a Han é a namorada do sapo. Aí tem Han, que é... Não, Han, que é ok, né? E aí tem Han, que é triste. E aí tem Han, que é feliz. É isso. Entendi, nossa, vocês são muito bons mesmo, hein, gente? Eu aprendi tudo. Mas valeu. Muito obrigada, agora eu posso ser villager com vocês, então. Sim, ela passou no teste. Eu passei no teste. Pra rir assim, ó. Han, Han. Pra rir é Han, Han. Entendi. Então se eu achar engraçado, eu vou rir. Han, Han. Exatamente. Entendi, entendi. Não pode ter muita emoção. Ah, não pode ter muita emoção. Então é Han, Han. Han, Han. Gente, e agora como vocês todos estão aqui, vocês vão me ajudar a montar a minha nova tenda. Vem. Tenda? Tá bom, vamos ajudar ele então. Ai, mano. Eu adoro isso. Tenda por 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 Tenda Obrigado.